E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez por mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês desses serviços que empresas de telefone fixo oferecem pra você e depois quando você transfere a linha pra outro endereço ou eles não conseguem instalar ou eles querem ficar te cobrando por esses serviços que nunca foram cobrados então, vê a nossa vinheta que eu já venho pra falar um pouquinho sobre isso Pois bem pessoal Serviços de telefonia fixa no caso, atendimento simultâneo e identificador de chamada tem uma cliente que ela tem uma linha fixa há mais de 20 anos e ela sempre teve esses dois serviços desde que eles foram lançados e esses valores não eram cobrados da conta dela Ela acabou se mudando pediu pra transferir a linha primeiro disseram que não conseguiriam transferir daí quando conseguiram eles passaram a cobrar esses dois serviços que ela sempre teve e ainda esses dois serviços não estavam ativos na linha dela Ela então fez reclamação você tem que fazer reclamação na operadora depois se não der certo você faz na tela ela fez tudo isso, tem todos os números de protocolos enfim, foi um técnico lá, avaliou, falou que o serviço não estava ativo ela ligou de novo, disseram que estava e cobrando o valor então, o que a gente faz nessas situações? tentou resolver de todas as maneiras amigáveis o que você tem que fazer agora? entrar com uma ação de obrigação de fazer pra que a empresa telefônica põe em funcionamento esses dois serviços que a pessoa sempre teve ou justifique porque não pode e se não pode, que não cobre esse valor na conta e óbvio você pede mais uma indenização por toda essa encheção de saco porque você perde seu tempo, você tem que ligar você tem que reclamar você sempre teve o serviço e nunca foi cobrado agora você está sendo você é tratado com indiferença pelo fornecedor por, sabe, vocês sabem o tempo que vocês ficam no telefone pra conseguir falar com uma operadora de telefonia fixa, né vocês sabem não vou nem falar o nome aqui de qual operadora é então, isso aí, obrigação de fazer acumulada com indenização por danos morais, né é o caminho vamos ver se resolve porque de outra maneira, não resolveu mas é isso aí pessoal um grande abraço pra vocês um vídeo curtinho e até a próxima tchau, tchau tchau